O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e ainda tem grandes áreas de vegetação preservada, como é o caso da floresta amazônica. Manter esse patrimônio intacto é um desafio e para somar esforços no combate ao desmatamento, o governo federal busca apoio da sociedade. A ideia é somar o comando e controle que está em campo a pleno vapor, com toda a intensidade que nós conseguimos, mas somar a esse comando e controle atividades proativas da sociedade. Então é uma ação que envolve os diferentes órgãos do Ministério do Meio Ambiente, mas nós estamos fazendo essas parcerias com os governos estaduais e também municipais. Em outra frente, para conter o desmatamento, o Brasil usa a tecnologia com imagens de satélite e reforço na fiscalização. As operações têm o apoio das polícias civil e militar dos estados, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. O Brasil conta também com o maior sistema de monitoramento ambiental de propriedades rurais do mundo, o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Já são mais de 5 milhões de propriedades inscritas, com detalhamento de áreas produtivas, nascentes e reservas de proteção permanente. Hoje o Cadastro Ambiental Rural trouxe uma informação muito importante, que são cerca de 1 milhão e 700 mil nascentes já na base. Essas 1 milhão e 700 mil nascentes já foram avaliadas, aquelas que estão preservadas, conservadas e aquelas que ainda carecem, precisam de alguma recuperação. Se o produtor na sua posse de propriedade estiver nascentes e elas não estejam de acordo com a legislação ambiental, ele tem a possibilidade de fazer adesão a programas de regularização ambiental, onde ele poderá estabelecer iniciativas de recuperação nessa área. O Cadastro Ambiental Rural é um sucesso no Brasil. Não há nenhum outro banco de dados igual no mundo, trazendo para nós informações estratégicas para o país, sobre qual o tamanho da propriedade privada no Brasil, onde elas estão, a quem elas pertencem. E na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, foi lançado mais um modo de catalogar a vegetação brasileira. É o inventário da floresta nacional. Todas as ações do governo, somadas ao apoio do setor produtivo, já permitiram que 750 milhões de hectares sejam monitorados, o que corresponde a quase 90% do território brasileiro. E para que o país siga rumo ao desenvolvimento sustentável, é preciso que a agricultura e meio ambiente caminhem juntos. O Brasil é um exemplo, quando consegue agregar as duas partes e o CAR e os resultados que o Cadastro Ambiental Rural tem mostrado, é isso. Existe essa possibilidade de se conciliar as duas partes e aumentar ainda mais a produção e garantir a segurança alimentar e alimentos saudáveis cada vez mais para a população brasileira e do mundo.